Entre borrachas e apontadores, mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores, no livro que ele me emprestou Mandei-me balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ele gosta de mim Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ele gosta de mim